Você sabia que pode pedir transferência de uma universidade do Brasil para uma em outro país? Essa é uma ótima oportunidade para quem quer estudar fora, mesmo já estando estudando em alguma universidade aqui no Brasil. Esses são os chamados Transfer Students. Se liga aí como você faz isso. Bom, primeiro, você precisa decidir onde você quer estudar. E não é simplesmente escolher uma faculdade e ir para aquele país. Você precisa justificar muito bem por que você está indo para outra universidade, sendo que você já está em uma aqui no Brasil. Então é importante que você pesquise muito sobre essa universidade, para onde você quer ir, e tenha essa justificativa na ponta da língua. Fora isso, o processo é parecido com o de uma candidatura para a graduação em uma universidade no exterior. Você vai precisar do seu diploma de ensino médio e do seu histórico acadêmico, os dois traduzidos para inglês ou para a língua do país onde você quer estudar. Também é possível que algumas universidades te peçam um comprovante de matrícula da sua universidade atual. Você também vai precisar mostrar que sabe falar bem a língua do país para onde você quer ir. Caso essa língua seja o inglês, o mais comum é que os testes que são cobrados sejam ou TOEFL ou IELTS. O TOEFL costuma ser mais pedido nos Estados Unidos, enquanto na Europa, Austrália e Nova Zelândia, o IELTS é o mais comum. Em todos os casos, a universidade pode exigir uma nota mínima para a aprovação, então fique esperto. Outra coisa que você vai precisar para se candidatar é de uma ou mais cartas de recomendação, e você pode achar um vídeo sobre isso clicando aqui. Cada universidade tem uma solicitação específica de quantas cartas devem ser escritas e por quem elas devem ser escritas, então fica de olho nisso. O que você deve sempre ter em mente é aquele primeiro ponto que a gente falou. Você tem que explicar à universidade por que você quer estudar lá, sendo que você já está estudando em uma universidade aqui. Então, se as suas cartas de recomendação puderem te ajudar nisso, melhor. Agora, o elemento mais importante dessa candidatura é uma redação que você mesmo tem que escrever. Ela é chamada de Personal Statement, Carta de Motivação ou SA. Em todos os casos, ela tem uma intenção parecida. Mostrar para o comitê de seleção da universidade quem você é e quais são os seus planos e perspectivas de futuro, tanto para a sua vida acadêmica quanto profissional. Nesse texto, você precisa falar sobre quem você é, quais são suas qualidades, por que escolheu o curso que você escolheu e o que você quer fazer de fato na universidade para onde está se aplicando. A gente tem mais um vídeo sobre isso e você pode encontrá-lo clicando nesse card aqui. O mais importante é contar uma história que faça sentido e que mostre que você realmente está buscando algo que é importante para o seu futuro. Por isso, vale a pena você incluir nesse texto não só as suas atividades acadêmicas, mas também as extracurriculares. A quantidade de atividades não é o que conta aqui, mas sim a experiência e o aprendizado que elas podem ter lhe trazido. Isso ajuda a mostrar que você, como indivíduo, também vai poder contribuir para a comunidade dessa universidade para a qual você está se aplicando. Resumindo tudo isso, então, você vai precisar das seguintes coisas. Isso aí. Certificado de Língua Estrangeira, Diploma Histórico Escolar, Carta de Recomendação e da Redação Pessoal. Mas é importante você pesquisar bem a universidade para onde está se aplicando, porque às vezes elas têm alguns requisitos adicionais. E tem alguns cursos que também têm exigências específicas em relação ao que você deve mandar para se aplicar para a vaga. É importante ressaltar que, apesar de a gente chamar de Transfer Student, é como se fosse um processo de aplicação normal para um curso no exterior. Você não tem que se preocupar em fechar o seu ciclo na universidade atual enquanto você não tiver aprovação lá fora. Sim, é bastante coisa. Então, é importante você começar esse processo com bastante antecedência. As universidades do Hemisfério Norte, por exemplo, costumam começar os períodos letivos no meio do ano. Então, é importante que você comece a se planejar nos primeiros meses do ano. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo um link para um texto que também vai te ajudar a fazer todo esse processo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, clique aqui em gostei. E se você quer ver mais vídeos como esse, inscreva-se no nosso canal. Até o próximo vídeo. Até logo!